Sabe quando mãe fala assim, filho, você vai sair e leva uma blusa? Filho, você vai sair e leva o guarda-chuva? Filho, vai fazer frio? O que acontece quando você não leva a bendita da blusa, quando você não leva o caraca do guarda-chuva? Certeza, cara, que você vai passar frio e que você vai pegar chuva. Fala líder, seja bem-vindo. No último vídeo que eu postei aqui, eu quero já falar que eu fiquei dois dias sem postar e hoje eu vou postar aí três vídeos, eu quero colocar essa sequência de 365 vídeos em dia e eu quero falar o seguinte, se você não assistiu, volta no último vídeo que eu falei aqui que eu falei exatamente quais são as emoções que você sente quando algo que você planejou não dá certo, quando você traçou um objetivo, organizou uma ideia e não deu certo. Quais são as emoções que você sente e o que fazer com essas emoções? E no final desse vídeo eu digo o seguinte, o que acontece quando você faz alguma coisa, não dá o resultado que você esperava e alguém chega para você e fala assim, falei para você não fazer isso? Então, para deixar isso mais claro, eu quis trazer esse exemplo de mãe, né? Porque mãe ela tem o poder de fazer essas coisas, de falar e você não fazer, aquilo acontece conforme ela diz e a hora que você volta para casa ela fala, falei para você não fazer isso. Como é que a gente se sente? Como é que eu particularmente me sentia, perdão da palavra, puto da cara, porque a minha mãe falava assim, não volta tarde, é perigoso. Da última vez que ela falou isso, e ela falou isso um dia que não era para eu sair para uma festa, eu era solteiro ainda há muito tempo atrás, e ela falou, filho, não volta tarde, é tão perigoso. E eu voltei, não voltei tarde, voltei de manhã, cheguei amanhecendo em casa e estacionei o carro, e putz, foi fogo. Coincidentemente, eu cheguei em casa e roubaram o meu carro. Então, a voz de uma pessoa mais experiente, a mãe, né? Tem muito peso nessa hora, então... Mas eu quero falar um pouco mais disso, como é que eu me senti, né? Fiquei muito puto da cara, muito bravo, muito bravo. E para falar mais disso, eu preparei aqui, tem aqui alguns post-its aqui, você vai ver aqui, opa, eu preparei uma sequência de vídeos, então eu coloquei tudo aqui organizado. Então, o primeiro vídeo, o que acontece quando não ouvimos a nossa mãe? Chances são que vai dar errado, cara. Chances são que vai dar do jeito que ela falou. E mais, tem um detalhe, né? Ela, depois disso, ela vai falar, olha, eu disse para você não fazer isso. E imediatamente, o que acontece com a gente é um estado de arrependimento. Mas por que eu estou falando isso para você, líder de 360? Porque muitas vezes você pode estar no total controle da situação, no total domínio do projeto, mas se você não der ouvidos para as pessoas que estão ao seu redor, e nesse caso, eu falei de mãe, ela está acima de mim, no meu caso. Se você não der ouvidos às pessoas, não somente as pessoas que estão assim, mas ouvidos às pessoas que estão junto com você nesse projeto, dar ouvidos à sua equipe, pode ser que aconteça exatamente ao contrário do que você está planejando. E aí você vai começar a lidar com as decepções, com as frustrações. E aí eu preparei algumas perguntas aqui para a gente. Então vamos lá, primeira pergunta. Quais são as emoções que disparam em mim imediatamente quando eu escuto essa frase, esse gatilho? Falei para você não fazer isso. Isso deu errado. Eu sabia que isso ia dar errado. Vai nos comentários dos vídeos agora aqui e coloca quais são as emoções que você sente, que disparam em você esse gatilho. E mais, se ela dispara uma emoção, imediatamente te traz uma ação. Qual é o comportamento que tem? A maioria das pessoas, elas têm um comportamento reativo. O líder convencional, principalmente, quando ele ouve alguma coisa relacionada a isso, ele toma isso como uma crítica imediatamente e já começa a entrar num processo reativo. E o que é um processo reativo? Se você, mesmo que aqui tem uma parede, você está vendo aqui uma parede, ela é o concreto. Mesmo se ela parar daqui, eu der um soco nela, ela vai reagir imediatamente com uma força contrária e vai me machucar. Ou seja, a maioria dos líderes convencionais, eles reagem com uma força desnecessária diante de uma situação dessa. Tudo por quê? Porque não deram ouvidos. Porque não ficou nem possível essa possibilidade. Sei lá, ficou meio redundante. Não criou nem essa possibilidade. Ele não acreditou que pudesse acontecer isso. Então, quando eu sou um líder 360, eu analiso os cenários e quando uma pessoa fala existe a possibilidade de, eu coloco essa possibilidade no meu radar. Mesmo que seja um cenário desfavorável, mesmo que seja um cenário que está longe de acontecer, mas existe a possibilidade de, eu crio um cenário para que eu saiba lidar com ele caso ele venha a acontecer. Faz sentido isso, líder? Então, vamos adiante. Eu coloquei mais duas perguntas aqui. A segunda pergunta, o que acontece com um líder quando ele não ouve alguém? É muito simples. As pessoas param de trazer sugestões. Uma coisa que mata a criatividade da equipe é um líder convencional nesse caso. Ele para de ouvir a equipe. Ele não dá mais ouvido. A pessoa traz uma ideia simplória. Pode ser uma ideia simplória. Ele não dá ouvido. Essa pessoa deixa para lá e aí, às vezes, fala, ah, para, isso é muito simples. Ah, deixa para lá. Quando ela para de ouvir, imediatamente as pessoas param de estimular a própria criatividade para trazer novas possibilidades para esse líder. A equipe para de produzir com criatividade. Se tem uma coisa bacana, eu gosto de acompanhar algumas coisas que o Murilo Gunn posta. Ele fala desse processo que a maioria das vezes, quando vai para uma reunião de board, de uma empresa, dos líderes, diretores, gerência, enfim. A primeira coisa que a pessoa faz, está lá aquele momento descontraído, todo mundo batendo papo antes da reunião. Aí uma pessoa, em vez, fala assim, ah, agora vamos lá. Conversa agora é séria. Matou todas as possibilidades de ter uma ideia criativa. Por quê? Porque as pessoas vão, ah, o negócio é sério e eu tenho que ir para aquilo que é certeiro. Se por um instante eu trouxer alguma ideia bosta aqui, os caras vão me limar nessa reunião e eu estou fora. Então cuidado, porque muitas vezes o excesso de seriedade e o parar de ouvir as pessoas pode criar esse estado de congelamento da equipe. Ela para de trazer novas ideias. Tranquilo? Líder, se tudo isso faz sentido, algumas pessoas têm perguntado assim para mim. Júnior, o que você fala faz muito sentido. Mas de onde se tira isso tudo? De dois lugares. Primeiro, eu tiro da minha vivência prática. Durante mais de 20 anos, eu tenho 41 anos. Por mais de 20 anos eu gerenciei uma empresa familiar e tive várias pessoas na minha equipe. E eu também trabalhei na área comercial da construção civil. Isso me trouxe bastante experiência. Mas não ficou só aí. Eu fui atrás também de estudar. E tem um autor que eu gosto muito de ler, que é o John Maxwell, que tem um livro chamado O Líder 360. E que você encontra, é super barato, cara. Se você comprar esse livro, ele traz várias sacadas, ideias. E depois disso tudo, a inquietação de buscar mais me faz colocar em ação constantemente de buscar novos conhecimentos. Desde uma leitura de revista. Eu gosto de ler artigos da Harvard Business Review. Eu gosto de conversar com pessoas que sabem mais do que eu. Com grandes empresários que já são milionários. Eu gosto de falar com empresários que também não deram certo da primeira vez. Assim como eu também não dei certo da primeira vez os meus negócios. E agora vem fazendo de uma nova forma. Então eu gosto de conversar. E tem mais um detalhe. Eu gosto de estudar. E nos próximos vídeos eu vou falar aqui quais são as ciências que o homem tem que conhecer. E se ele puder dominar, será maravilhoso. Eu vou falar isso daqui em mais uns vídeos. Fica na sequência. Que hoje ainda vai entrar esses vídeos. Beleza? Então eu gosto muito de estudar, de buscar, de trazer algo novo pra minha vida. Então isso é o que faz realmente eu trazer esse conteúdo aqui dentro do canal. Então tá aí. Se você não tá ouvindo, e dá ouvido o que as pessoas falam. Eu recebo e-mails, eu recebo WhatsApp, eu recebo mensagens, eu recebo mensagens nas minhas redes sociais. Júnior, fala disso. Júnior, fala daquilo. Júnior, eu tô passando por esse problema. Júnior, eu tô passando por esse outro problema. Júnior, você já pensou em fazer tal coisa? Teve uma pessoa que sugeriu pra mim algo que foi brilhante. Ela falou, Júnior, você podia criar um PDF, um conteúdo e tal. E com isso tá nascendo o Netflix do Líder, que vai vir aí em breve, em fevereiro. Eu já vou lançar isso pra gente poder estar mais próximo. Beleza? A última pergunta que eu separei aqui é a seguinte. O que nos impede de ouvir as pessoas? São as nossas crenças. É aquilo que você fala pra você mesmo. Mas crenças... Vamos fazer uma pausa aqui. Hoje você fala essas crenças pra você, mas elas foram construídas ao longo da sua vida. Por exemplo, uma crença de que homem não chora. Uma crença... Essa crença, ela é perigosa. Porque eu tava assistindo agora há pouco o The Voice Kids e tava chorando que nem uma criança lá. Porque aquelas crianças, elas movem. Elas mexeram com as minhas emoções, realmente. Então, essa crença, homem não chora, tem que tomar cuidado. Porque isso impede, muitas vezes, os homens de sentir emoções poderosas. Uma outra crença. Toda mulher dirige mal. Pô, é perigoso isso, cara. Uma das condições pra eu casar com a Gi foi que ela dirigisse. E ela aprendeu a dirigir. Dirige muito bem. Uma das coisas... Então, essas crenças, elas são alimentadas ao longo da vida. Então, eu cresci ouvindo o seguinte. A mulher precisa colaborar com o homem. Todo casamento só funciona se os dois trabalharem juntos. Então, eu fui ouvindo isso. Isso foi uma crença fortalecedora pra hoje eu ter um negócio rentável. E um negócio que, por sinal, cresce anualmente. Que é ter a acordar desenvolvimento humano junto com a Gislene. Então, essa é uma crença fortalecedora. Quais são as crenças que você ouviu que te impedem de ouvir as pessoas? Pode ser que você acredite que todo ser humano, uma hora, vai puxar o tapete de alguém. Todo sócio rouba o outro. As pessoas não são confiáveis. É mais fácil. Maldito homem que confiar em outro homem. Cuidado! Essas crenças, elas são estabelecidas de uma forma que te impedem de ouvir outras pessoas. Quais são as crenças que têm te impedido de ouvir outras pessoas? Coloca nos comentários aqui desse vídeo. Ou você pode me mandar um e-mail que tá aqui na descrição do vídeo também. E eu vou te ajudar. Acredite, eu vou te ajudar. Crenças é algo fantástico que, se juntado aos nossos valores, podem potencializar a nossa vida, alavancar a nossa carreira e fazer com que a gente possa trabalhar com muito mais serenidade. Trabalhar é necessário. Sofrimento é opcional. Então, se você gostou muito desse conteúdo e você acredita que ouvir as pessoas vale a pena, coloque aqui embaixo nos comentários do vídeo. Hashtag vale a pena e eu vou entender que você quer saber mais sobre como lidar com as suas crenças e os seus valores. Você pode mandar também um e-mail pra mim. Júnior, eu não sei exatamente quais são os meus valores. E valores, eu quero... esse vídeo tá ficando longo, mas eu quero deixar claro o seguinte. O que são valores? Valores são estados emocionais que nós sentimos alimentados das nossas ações. Então, pode ser que as pessoas digam assim, a família é o meu maior valor. Mentira! O valor é que a família alimenta. Por que é importante estar com essa família? Porque traz felicidade, amor, conexão. Pra outros pode ser porque me traz segurança, porque me traz estabilidade. Pra outros pode ser porque me traz variedade. Eu escuto várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, a mesma ação e comportamento alimenta o valor de forma diferente pra cada ser humano. Então, conheça seus valores, conheça as suas emoções e as suas crenças. E você vai ver como é importante ouvir as pessoas e as pessoas vão passar a te ouvir muito mais também. Valeu? Se você curtiu esse vídeo, gostou muito, dá um curtir aí. Se você pensa que esse vídeo é importante como conteúdo, compartilha com outras pessoas. Lembra de se inscrever aqui no canal do YouTube. Esse é o canal que eu alimento diariamente. Os últimos dois dias eu estive um pouco ausente aí devido a alguns problemas. Mas eu alimento diariamente esse canal. E nós estamos no vídeo 300. Muito obrigado. Até daqui a pouco.